Música Vamos falar da Força Tática? Força Tática agindo nas ruas de Piracicaba acaba prendendo, né? Além de crack, cocaína e maconha uma arma que possivelmente vai sendo investigado a arma pertence aí, a arma estava no meio de um crime que aconteceu um tempo atrás, vai ser investigado mas há essa possibilidade, então está sendo investigado vamos prestar atenção então na Força Tática, o policial Padrão que vai dar mais informações pode soltar. Padrão, boa noite vocês acabaram entrando no local e não esperavam que vocês iam chegar a essa hora o pessoal não estava esperando a presença da polícia a essa hora no interior da favela, né? mas chegou ao conhecimento da equipe de Força Tática que os indivíduos estariam traficando no interior da favela e portando inclusive arma de fogo chegou ao conhecimento também que essa arma foi usada em um homicídio alguns dias atrás, ali próximo também da favela e que um dos indivíduos que estaria lá traficando é o autor de um homicídio ocorrido no bairro Bosque dos Lenheiros aqui na cidade de Piracicaba e inclusive ele está respondendo esse inquérito diante das informações nós fomos para o bairro e o pessoal não esperava chegada da polícia nesse horário como já foi dito nós entramos na favela conseguimos fazer a prisão dos dois indivíduos e foi localizado droga dinheiro e arma de fogo agora um desses dois estava em tinha acabado de sair em condicional ainda e já estava ali já com drogas ali no movimento ele estava preso saiu agora na última quinta-feira estava respondendo estava preso pelo crime de roubo e conseguiu sair de condicional foi condenado a 5 anos e 4 meses puxou 2 anos saiu fez uma semana ontem que ele está na rua e já foi preso hoje de novo foi pego maconha também cocaína e tinha crack também no meio é isso? as três drogas maconha, cocaína, crack o dinheiro e a arma que segundo apesar da arma ter sido usada em homicídios pelo bairro hoje ela estaria fazendo a segurança lá do ponto de tráfico agora padrão no local lá já é conhecido como ponto de drogas e a gente alerta a população justamente por isso não tem horário não tem horário para drogas antigamente esperava escurecer para o tráfico começar a agir hoje em dia não tem e também não tem local tráfico tem vários pontos da cidade que tem o tráfico de drogas esse fator surpresa da polícia militar está na constante no empenho de combater as drogas não tem horário padrão para a polícia não tem horário não tem local a gente está à disposição da sociedade 24 horas por dia assim que aparecer a informação como foi o caso hoje a gente sempre frisa isso é importante a população passar a informação que tendo conhecimento da informação a polícia militar vai até o local e hoje conseguimos fazer a prisão o 90 ou o pessoal sentir a vontade de qualquer viatura que estiver passando pela rua que a pessoa cruzar pode pedir para a viatura parar se não tiver atendimento de ocorrência lógico nós vamos ouvir vamos passar para a viatura da área vamos passar para quem possa tomar atitude e a gente vai dar o apoio que a sociedade precisa Força Tática aqui em Piracicaba da Polícia Militar agora a investigação vai continuar para se apurar os fatos bom, enfim é uma arma menos na rua uma arma ali que segundo o policial arma sendo usada para se garantir a segurança do tráfico está aí a quantidade de drogas dinheiro e uma arma de fogo a Polícia Militar tem esse aspecto sim intensificando a ação nas ruas da nossa cidade aprendendo drogas e também aprendendo armas tem que ser feito para a gente pensar na nossa justiça o que será feito depois será que está na hora de mudar as leis a questão de arma quem que usa arma está na hora de mudar principalmente a lei correspondente a arma arma não é legal arma ilegal não tem registro não tem porte é um crime complicado é um crime é um crime muito complicado tem que ser revisto isso o quanto antes é um crime não tem security é o crime não tembreaks